Será que um dia eu vou compor Cantigas de amor Pra nós dois cantarmos juntos Será que se quiseres me encontrar É só se teletransportar Demora apenas um segundo Eu espero que sim Será que quando formos viajar Vai ser pra aquele tal lugar Em que nós sonhamos tanto Será que vai chover ou vai ventar Sobrinho protetor solar É dessa parte que eu canto Eu espero que sim Eu espero que sim Mas na real Tanto faz, tanto fez Contanto que seja contigo Eu espero que sim Mas na real Tanto faz também Contanto que seja Será que se quiseres me ligar Pra poder desabafar Eu poderei estar dormindo Será que todo ano que chegar Vai confiar e acreditar Ou vai pensar que estou mentindo Eu espero que não Será que alguém vai se encantar Quando estiveres a tocar Também cantando também Cantando e sorrindo Será que eu sempre vou chorar Quando alguém anunciar Que seu povo está partindo Eu espero que sim Eu espero que sim Mas na real Tanto faz, tanto faz também Contanto que seja Não? Sim Não? 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 E aí